Carreiro Bão Carreiro Bão Carreiro tá na venda Se eu bebo é pra moda e esquecer Que o doutor proibiu eu de beber Carreiro Bão é o carreiro da fazenda Boita no Páscoa o carreiro tá na venda Carreiro Bão é o carreiro da fazenda Boita no Páscoa o carreiro tá na venda Eu sei que a bebida é uma droga Mas eu só bebo pra enfrentar a minha soja Carreiro Bão é o carreiro da fazenda Boita no Páscoa o carreiro tá na venda Carreiro Bão é o carreiro da fazenda Boita no Páscoa o carreiro tá na venda Boita no Páscoa o carreiro tá na venda Boita no Páscoa o carreiro tá na venda E aí